O primeiro-ministro Ulisses Correia Silva garantiu que a justiça será feita à morte trágica da criança Eliane na Ilha do Sal, em circunstâncias ainda por apurar. O governo tudo fará para que a justiça seja feita, escreveu o chefe do governo na sua página no Facebook. Estamos todos solidários e tristes com o desfecho trágico deste caso. Ninguém pode ficar indiferente a crimes desta natureza que serão duramente punidos. As autoridades estão a atuar neste sentido, prosseguiu. O chefe do governo adiantou ainda que conversou por telefone com a família da criança, a quem transmitiu um pouco de conforto neste momento difícil. A adolescente que completou 13 anos na quinta-feira foi encontrada morta esta sexta-feira na Ilha do Sal, ainda por motivos desconhecidos, num caso que está a chocar a sociedade cabo-verdiana, estando também a circular informações que terá sido violada antes de supostamente ser assassinada. Aos anos na quinta-feira foi encontrada morta esta sexta-feira.